Música 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 Acho que vou ter que entrar por ali E dar uma volta Vamos nessa Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tô dando muito aquela furada pra sair da onda porque não sei como é que são as pedras aqui. Tchau. 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 Não é nada, hein? Eita! Esmeralda, não é? Ui Eu estou sempre no ponto de referência da Tati Ela está mais ali, olha Antes de começar A Tati está ali na beira da praia E eu tenho ela como referência Então vou sempre ficar um pouquinho mais pra cá dela Mas não tão longe Era onde eu estava justamente vendo onde vinha a onda E aí fica aí a dica Pra que ela está Opa! Da nadinha da onda Da nadinha da onda Essa onda eu achei que ia fazer um lábio Então comecei a, tipo, cravar Na descida Mas a onda está um pouco cheia Então Parece que não está difícil bater Nessa primeira sessão E ali embaixo tem altas pedras Então como eu não conheço o pico Estou um pouco com calma Eu não sei dizer que tem umas pedras Eu achei as pedras Mas eu achei um açari E aí Fuuu 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 Vamos lá Acho que a gente não atirou Olha, o drone está bem aqui em cima, não sei se está dando para ver Deu uma boa ali atrás, cheia lá Estão um pouco perdida na pipa agora Estão um pouco perdida na pipa agora Estão um pouco perdida na pipa Opa! Opa, é claro! Opa! 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 Hade que nem dente! Montanha! Opa! Oi galera, eu estava falando, estou vivendo agora entre Barcelona e Portugal Estou vivendo uma vó, logo mais eu estava fazendo um vídeo mostrando como é a vida da vó Estou vivendo com a tarde e para estar sendo um animal também experiência de vida por alguns meses Aproveitar agora também porque é uma vida de super desafio, tem que ter um pouco mais coisas E acho que tem muito a ver com quem pega onda, né? Mas a viagem, imprevisibilidade e estou gostando pra caramba E já veio um... Muito bem! Eu estava dizendo que este ano foi um ano de várias mudanças Foi nem que vou limpar vocês, hein? Que eu venho! Que eu venho! Mas várias mudanças e várias coisas legais acontecendo também Mundial e tudo Então, além disso, teve o lanche da carrinha, né? Da vó, então estou gostando pra caramba Vamos, vamos lá! Pega mais uma! Saideira! Ui! É uma boa! É uma boa! Tô sentindo! Oh! Oh! Uh! 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 Esse aqui não vou dar um rolê galera Nossa, eu não terminava bem Espero que você tenha curtido Falar que todo esse momento eu estou fazendo o vídeo Então tamo junto E até a próxima Será que daqui um dia que eu vou estar aqui no canal? Viu?